Tá ouvindo as amigas demais, que até mudou seu jeito Eu tentando fazer tudo certo, mas você só vê meus defeitos Tá distante, só vivo estressada, anda estranha, não liga pra nada E de dez palavras, onze, você fala que vai me deixar Eu acho loucura, mas se você se garante, está cem por cento segura Eu pedindo pra você voltar, não vai mudar sua cabeça dura Porém eu não sei se vai dar, pra ficar sozinho até você voltar Pode ser que eu fique na varanda, te esperando Todos os dias sonhando com seu amor Ou pode ser que não, que nesse tempo Eu encontro outra paixão pra preencher o lugar que você deixou Esse é o metal baiano, hein Eu acho loucura Mas se você se garante, está cem por cento segura Eu pedindo pra você voltar, não vai mudar sua cabeça dura Porém eu não sei se vai dar, porém eu não sei se vai dar pra ficar sozinho Pode ser que eu fique na varanda, não vai mudar sua cabeça dura Todos os dias sonhando com seu amor Ou pode ser que não, que nesse tempo Eu encontro outra paixão pra preencher o lugar que você deixou Que você deixou Que você deixou E aí